Assunto conhecido como Tio Paulo, um assunto que tem muita gente brincando com ele, muita gente tratando esse assunto com chacota, mas eu acho isso de um péssimo gosto, porque é um caso absurdo, um caso terrível, em que você vê uma mulher levar uma pessoa ou morta ou quase morta para dentro de um banco para tentar pegar dinheiro. Na melhor das hipóteses, estamos falando de um morto vivo. Você vai ver aquela expressão, esse cara aqui, ele só não está morto porque ainda não atestaram, mas está praticamente morto, é um morto vivo. E um morto vivo, ele deveria estar em um outro local, se não numa agência bancária. Qualquer pessoa em sã consciência, ao ver um cidadão, seja parente ou não, naquela situação que nós vimos o Tio Paulo, faria o quê? Levaria para um hospital, para um ponto de atendimento e não para uma agência bancária para tentar pegar dinheiro. Ah, vamos supor que ele saiu vivo de casa, aí no meio do caminho aconteceu alguma coisa ruim com ele, deixando o cidadão daquele jeito. O que você faria? Também. Ah não, que banco coisa que nada. O motorista, vira o carro aí, vamos para um hospital, vamos para um ponto de atendimento aí o quanto antes porque meu tio aqui está passando mal. Isso não foi feito. Exatamente por isso, a mulher é mantida presa. A justiça interpreta da forma com que nós estamos aqui superficialmente interpretando esse assunto. E pintaram novas imagens. Você chegou a ver, Danilo, essas novas imagens ou não? Sim, 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 Joel. É triste, é triste mesmo. Você sabe que na semana, no final de semana, na semana passada, numa quinta-feira, eu fui a um show de stand-up desses conhecidos, né? Qual que é a primeira piada que abre o show? Tio Paulo. Tio Paulo. É, eu não curto isso. É terrível, fora os memes que viralizam, que correm aí a internet, é triste você. E olha, Joel, me espanta também as imagens, elas não serem protegidas com aquilo que a gente chama de blur, não é? Com aquele... Borrada a imagem. Borrada, exatamente, não é? Porque elas circulam na internet sem nenhum cuidado. Essa pessoa tem família, ele próprio também devia ter essa imagem preservada, deviam ter o cuidado em borrar essas imagens, não é? Então, é um caso que a gente tá acompanhando, que é inusitado, mas é muito triste. É muito triste o que aconteceu aí com o Tio Paulo e tem novidades, não é, Joel? Imagine você receber uma foto dessa e passar pra frente fazendo chacota de um cara morto, gente. Vocês vão me desculpar, mas sem demagogia, isso aí é um absurdo. Você receber uma foto de uma pessoa morta, que quase foi usada ali pra pegar dinheiro naquela situação que todos nós sabemos como foi, e, de repente, pessoas ficarem brincando com isso? Vocês estão de sacanagem. As novas imagens mostram não só ele já dentro do banco ali praticamente morto ou morto, eu tô dizendo praticamente ou, porque o laudo, ele é inconclusivo quanto a isso. Não dá pra bancar se ele morreu dentro do banco ou a caminho do banco. Gabriela Souza, as novas imagens que pintaram são terríveis, assim como as outras. Mostram ali até a Érica, que tá presa, a suposta sobrinha, pedindo pra alguém segurar a cabeça do senhor lá, pra não ficar caída, enquanto ela ia ao banheiro. São cenas terríveis, lastimáveis. Esse caso, quanto mais a gente mexe nele, pior vai ficando. Gabriela, muito boa tarde a você, minha amiga. Pois é, boa tarde pra vocês também, pra todos que nos acompanham por aqui. São imagens novas, né, que foram disponibilizadas pela Polícia Civil hoje, pra nossa equipe, aonde você descreveu bem. São imagens que chamam a atenção, porque ali, no interior da agência, dá pra perceber, né, que esse idoso, ele já chega já com a Érica, já com a cabeça tombada. Aliás, antes mesmo deles passarem ali por aquela porta de acesso, ela já meio que aparece nas imagens, segurando a cabeça do Paulo Roberto Braga, de 68 anos. E no interior da agência, ela faz isso, ela deixa ele ali um tempinho, pra poder ir até o banheiro, aproximadamente cerca de seis a sete minutos. E aí as pessoas ficam incomodadas ali, olhando, né, aquela situação, vendo que claramente aquele idoso não estava bem, até que uma outra funcionária também acaba ali chegando próximo, tentando ajudar, enfim. E, de resto, a gente já sabe, né, como viralizou mundialmente, a gente já tem conhecimento dessas outras imagens, que foram as primeiras a serem divulgadas, aonde a Érica de Souza Nunes aparece já tentando pedir pro tio assinar ali, aquele, enfim, aquele empréstimo no valor de 17 mil reais. Bom, com essas imagens, a polícia agora também, ela quer ouvir novos depoimentos, inclusive do motorista de aplicativo, que levou os dois até a agência no dia 16 de abril. Por quê? No primeiro momento, esse homem contou à polícia que, durante todo o trajeto, o Paulo Roberto Braga estava vivo e chegou a colocar a mão na porta do carro. Nas imagens do estacionamento, também, que a gente teve acesso e mostramos na nossa programação, o Paulo Roberto também aparece com a cabeça meio tombada e aí um casal chega a se aproximar e oferece ajuda pra Érica, mas ela não aceita. E a polícia diz que ali, naquele momento, fica muito difícil acreditar que ele ainda estava vivo, né? E dentro do banco, o delegado foi taxativo e falou, olha, dentro do banco ele já estava morto. A gente não sabe ao certo o horário que ele morreu durante esse trajeto, mas ele está descartando a possibilidade dele ter morrido depois que chegou na agência, e sim um pouco antes de chegar na agência. O que a gente tem de laudo até agora é o seguinte, e segundo o laudo do próprio médico do SAMU, que foi quem atendeu esse idoso no primeiro momento, a morte aconteceu entre 11h30 da manhã e 2h30 da tarde. O idoso chegou na agência por volta de 1h40 da tarde, mas mesmo assim, como você disse, certo, ainda é inconclusivo. A polícia agora está guardando um exame também toxicológico pra saber se esse idoso, enfim, ingeriu alguma coisa ou não. E a gente, claro, também segue daqui acompanhando todo o desdobramento dessa história que está longe de acabar, né? Assim, cada dia que passa, a polícia vai tentando montar mais uma peça de um quebra-cabeça. Então, tem pelo menos mais três depoimentos previstos pra ainda essa semana, a partir de quarta-feira. Gabriela, então, a ideia agora é tentar levantar através da perícia que foi feita, se ele teve acesso ou se colocaram, ministraram alguma substância tóxica, né? Se tiveram a intenção mesmo ali de matar o tio Paulo. E isso deve sair nos próximos dias. Agora, você tocou em um ponto também importante, que tem tudo a ver com a decisão da polícia e, principalmente, da justiça. Você viu ali, como você deu ênfase, que algumas pessoas no estacionamento sugeriram ali pra mulher que alguma coisa ruim estava acontecendo. E, pelo que eu entendi, não tem áudio naquela imagem, aquela que nós vimos incessantemente na semana passada, eles oferecem algum tipo de auxílio. E, dentro da agência bancária, o mesmo acontece. As pessoas ficam assustadas e incomodadas, né? Ou seja, todo mundo ali querendo entender o que estaria acontecendo naquele momento. A justiça, hoje, entende que não necessariamente o tio Paulo teria que estar morto ali pra ter um crime, pra ter um crime em curso. O fato do tio Paulo estar, talvez, vivo, mas passando muito mal e quase morrendo, também coloca a mulher, a Érica, a sobrinha, em uma situação complicada. Tão complicada que a polícia pediu a prisão e a justiça resolveu aceitar. A mulher tá em cana. Continua presa, correto, Gabriela? Corretíssima. Corretíssima. A justiça, a juiz, entendeu que houve, de fato, uma intenção e, mesmo que a Érica chegasse com ele vivo na agência, não justifica o fato dela ter tentado fazer esse empréstimo no valor de R$ 17 mil. Inclusive, em um dos trechos das alegações da juíza, ela fala o seguinte, que, como outras pessoas perceberam que ele não estava bem, como esse casal do estacionamento, outras testemunhas também que estavam no entorno da agência, inclusive, uma dessas testemunhas conversou com a nossa equipe de reportagem da Bandins FM e contou um detalhe muito importante, que disse que, assim que chegou próximo da agência, uma pessoa que trabalha quase que do lado da agência, a poucos metros, falou que o seu Paulo, na cadeira de rodas, ela percebeu que ele estava caindo e ela ofereceu ajuda pra Érica. Então, ela tentou, essa mulher, né, ela tentou colocar o idoso, ajeitar o idoso na cadeira e, no depoimento dela, ela diz que ele estava já gelado. Olha! Alguma coisa errada, enfim. Então, a polícia também está tentando, né, ir atrás dessas outras testemunhas pra continuar montando toda a peça desse quebra-cabeça. Então, isso também chamou muita atenção da juíza, né, que deu essa decisão da prisão preventiva, de que outras pessoas conseguiram perceber, ela não, e que, independente dele chegar vivo na agência ou não, isso não iria inocentá-la, porque estava visualmente ali, enfim, muito claro que ele não tinha a menor condição antes de estar ali naquele momento, que ele teria que ser levado, na verdade, para um hospital. Perfeito. E a gente lembra também que ele tinha, teve alta recentemente, porque ele ficou internado uma semana em uma UPA, aqui mesmo, de Bangu, na Zona Leste do Rio. No dia 15, ele teve alta, essa internação foi dia 8, no dia 15, ele teve alta, e aí, no dia 15, a Erika chegou aí com ele em algumas agências privadas, né, de empréstimos, e no dia 16 aconteceu todo esse episódio. E agora, tanto a defesa da própria Erika, quanto a família dela, alega que ela tem problemas psicológicos, tem alguns transtornos, estão apresentando alguns laudos para a polícia, para tentar, né, enfim, entrar com pedido de habeas corpus, e para tentar reverter essa situação, mas, por enquanto, a decisão é essa ainda, ela continua presa, e a polícia acredita que houve, sim, algum tipo de crime intencional, nesse sentido, pelo menos, dela querer fazer o empréstimo, independente das condições dele. Perfeito, perfeito, Gabriela Souza. Muito obrigado, minha amiga, uma boa semana para você aí, viu? Opa, para a gente, meu amigo. Valeu, até a próxima, então. Até logo.